Chega de criar logo no Canva, utiliza essa inteligência artificial e mais dois sites pra você incrementar seus vídeos. Será? Claro que sim, porque eu sigo o Johnny Lan, ainda não. Então me saia aí. Com essa inteligência artificial você pode criar a sua logo ou pegar outras logos que já estão prontas de referência e criar a sua com inteligência artificial. Basta você fazer o login que a inteligência artificial vai criar a logo do jeito que você quiser. Dá até pra modificar a logo. Dá aquela melhoradinha. Por que choras, designer? Com esse site aqui você pode baixar as principais cenas de filmes, coloca aqui o termo em inglês que você quer buscar, vai aparecer uma sequência de vídeos, escolhe ele, faz download e usa nos seus vídeos. Quem sabe não viraliza. E com essa inteligência artificial você consegue transformar uma cena de vídeo em um desenho. Pra receber esses três links, comente a palavra logo. Se você tiver no Instagram. Nas outras plataformas me manda um WhatsApp com a palavra logo. E eu mando esses links pra você. E antes que eu suma, já me curta, me siga, vai lá no meu perfil e confira mais de 200 ferramentas de inteligência artificial de graça. Meu nome é Johnny Lan. E agora você já sabe.